Aí a pessoa, querendo tomar café da manhã, olha lá como acorda, sete horas da manhã nesse pique todo, ao invés de fazer um aeróbico em jejum pra depois tomar café, não, quer tomar café. Eu preciso? Deixa eu tomar agro, eu não tô não. Você está uma delícia. Eu doida pra fazer meu aeróbico, tomar café depois, meu cabelo tá cheio de creme, tive que prender ele pra cima aqui. Vamos lá tomar café. Que eu não faço. Não, Pá, você não tá com vontade, tá? Tá de medo, você tá. Uau. Olha isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí